Olá crianças, sou a professora Suelente Severo, convido vocês para a nossa aula de ciências e hoje vamos estudar sobre os dias e as noites. E aí, o que você gosta mais? Do dia ou da noite? Eu gosto dos dois. O dia para conversar, fazer as atividades, fazer várias coisas. E de noite para descansar. Vamos juntos? Então, movimento de rotação. Vamos lá aqui. O dia corresponde ao tempo aproximado em que a Terra demora para completar uma volta em torno de si mesma. Esse movimento é chamado de rotação. Então, a Terra, ela faz aquele movimento em torno de si mesma, certo? Quando ela completa esse movimento, então, passa-se o dia, chega a noite. E assim vai continuadamente. Assim surgem o dia e a noite. Não é simples? É tão simples isso, porque nós, às vezes, estamos assim, né? E de repente a gente pensa, ah, o tempo voou, as horas passaram rápidas. Mas todos, está tudo no controle. Assim, né? Tem a quantidade de horas certas. E conforme o movimento da Terra. Bem devagarinho, passando devagarinho. E nós podemos acompanhar isso? Isso, olhando o relógio, não é isso? Aí aqui, observação do céu. O que mais atrapalha a observação do céu é a poluição luminosa dos centros urbanos, ou seja, as luzes de prédios, faróis de carros, iluminação de ruas, atrapalham as luzes dos astros menos brilhantes, como aglomerados de estrelas, galáxias e nebulosas. Veja só. Com um farol desse, debaixo de você, você consegue ver as estrelas lá no céu, a lua, a lua assim, né? Que ela nos apresenta bem grande. Mas a gente atrapalha a gente fazer aquela observação. Às vezes, ninguém gosta, né? Mas quando falta energia, a gente consegue contemplar aquele céu lindo e maravilhoso, cheio de estrelas. Aqueles brilham até as estrelas cadentes, né? A gente, às vezes, se a gente ficar lá com um tempinho, a gente consegue observar. Então, é o que atrapalha a nossa observação no centro urbano, né? Porque na zona rural, minha gente, a gente contempla isso maravilhosamente bem. Então, aqui, o dia. O dia recebe calor e luz do sol, que é um astro que tem luz própria e ilumina a terra. Sem o calor e a luz do sol, não existiria vida na terra. Então, quais mudanças podem ocorrer durante o dia? O que é que pode ocorrer durante o dia, as mudanças? Isso mesmo, tem dia que ele é muito quente, né? O sol é bem... Os raios solares, a gente chega a suar, dá dois passinhos e a gente já fica suado. Mas, tem dias que ele é mais frio. Isso é as mudanças que podem ocorrer. Tem dias que tem aquela ventania forte. Tem dias, não, que é diferente. Então, quais as atividades você pode realizar durante o dia? Veja aí, você pode ir para a praia durante o dia? Sim, legal. Pode jogar bola? Legal. Brincar de bola de gude? Isso. Então, são atividades durante o dia que você pode fazer. A noite. A lua é um satélite natural do planeta Terra. Ela é o único corpo celeste a receber seres humanos. Brilha no céu noturno, mas não tem luz própria. Ela reflete a luz solar. Olha que interessante, né? Aí, aqui a letra A, para a gente conversar. O que podemos ver no céu durante a noite? Durante a noite, podemos ver o quê? Isso, a lua em primeiro lugar, não é isso? As estrelas, as estrelas cadentes, as constelações. Lá, basta a gente parar um pouquinho e observar. A gente vai ver tantas coisas, minha gente. Aí, aqui, a letra B. Quais atividades podemos fazer durante a noite? Será que de noite dá para a pessoa trabalhar? Dá sim. Pode estudar? Pode sim. Pode brincar? Pode. Mas dentro de casa, não é isso? Então, aqui, vamos para a nossa atividade. Relacione as coisas que você gosta de fazer durante o dia. Olha, relaciona tudo o que você gosta de fazer durante o dia, tá bom? E registra lá naquele caderninho de aprendizagem que você precisa ter em casa. Aqui, agradeço a companhia de vocês. Um beijo no coração. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.